Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal AutoTipo com dicas simples e objetivas. E o assunto de hoje vai ser atuador de marcha lenta. Algumas pessoas aí, alguns amigos pediram, né? E a Gauss atendeu. Esse aqui é o atuador, né? De marcha lenta da Bosch, final 602. E muitas pessoas, algumas pessoas me perguntaram se o atuador da Gauss, né? Poderia substituí-lo, porque infelizmente não está se encontrando um atuador de marcha lenta da Bosch. E quando acha, o pessoal está pedindo 700, 800 reais aí. Pensa fora da realidade, né? Então, boa qualidade? Ótima qualidade, né? Dura muitos anos aí no carro. Mas, temos essa aqui, que vamos estar testando, né? Aqui no canal, para poder fazer a avaliação dela, né? A Gauss permitiu da gente fazer esse teste. Esse aí é o código dele, né? GS6602, ok? E os carros, os veículos que são atendidos por ele, beleza? Então, a gente vai fazer o teste, né? Já retirei o meu aqui, e agora eu vou colocar ele. Vou realizar o reset, para poder, vamos dizer assim, zerar tudo aqui e começar a leitura dele, beleza? Onde é que fica o atuador de marcha lenta? Para quem não conhece, motor do Fiat Tipo. E ele fica aqui atrás, aqui, ok? Vou fazer o reset do modo. E, como eu vou ter que dar uma rodada com o carro hoje, aproveitar já para poder fazer as primeiras considerações. Lembrando que, para quem está vendo esse vídeo, vai ter outros vídeos, tá? Na sequência, porque vou fazer uma avaliação de uma semana, de um mês, e de seis meses, ok? Então, vou fazer uma consideração através de quatro vídeos, né? Este aqui, inicialmente, depois o de uma semana de uso, depois um mês de uso e depois de seis meses, ok? Para poder, né, fazer uma avaliação aí e passar para vocês. Então, tomara, Deus, que dê tudo certinho aí, né? E esse da Gauss aí possa estar suprindo a necessidade aí que nós temos, né, no mercado do atuador de marcha lenta, beleza? Então, não deixe de deixar o seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais e acompanhar os demais vídeos que vão estar vindo aí. Daqui uma semana, eu vou estar fazendo a primeira avaliação, beleza? Beleza?